Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje não estou com a pastora Lana, mas tenho uma convidada especial, que é a nossa diaconisa Janaína. Olá, pessoal! Obrigada por estar aqui com a gente nesse Plano de Leitura. Sempre um prazer! Então, nós vamos ler hoje Levítico 26 e 27. Olha, estamos no final do livro de Levítico, esse livro cheio de ensinamentos da vontade de Deus para nós. Vamos lá, então? 26, Obediência e bênção. O Senhor Deus disse ao povo de Israel, não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde eu sou adorado. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. A terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais. Quando chegar o tempo de colher uvas e estarão colhendo uvas, quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão seus inimigos e os matarão. Cinco de vocês derrotarão cem deles e cem de vocês derrotarão dez mil. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o ovo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Desobediência e castigos. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei. Mandarei desastres e doenças e febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo sete vezes pior. Acabarei com o seu poder de que vocês se orgulham. Não mandarei chuva e o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem. Os campos não produzirão colheitas e as árvores não darão frutas. E se ainda assim vocês temarem em pecar, em me rejeitar e em desobedecer os meus mandamentos, eu mandarei um castigo sete vezes pior. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens, que matarão seus filhos, acabarão com seu gado e matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. E se mesmo com isso vocês voltarem para mim, vocês não voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar. Eu farei contra vocês e por causa dos seus pecados, eu ficarei contra vocês e por causa dos seus pecados, mandarei um castigo sete vezes pior. Ordenarei que povos inimigos ataquem. E assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. E se vocês a juntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves e os inimigos os prenderão. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca, que bastará um forno para a comida, bastará um forno para dez donas de casa assarem pão. E cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida, que ninguém conseguirá matar a fome. E se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar, cheio de ira eu ficarei contra vocês. E por causa dos seus pecados, mandarei um castigo sete vezes pior. Haverá tanta falta de comida, que vocês devorarão seus próprios filhos. Eu ficarei tão irado com vocês, que destruirei os lugares onde vocês adoram deuses pagãos. Quebrarei os altares em que queimarem incenso, e jogarei o corpo de vocês em cima dos ídolos caídos. Destruirei as cidades e as deixarei em ruínas. Derrubarei os seus templos e não aceitarei o sacrifício que vocês me oferecerem. Arrastarei tão completamente a terra, arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram, que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Eu farei com que haja guerra, e vocês serão espalhados pelas outras nações. Na terra de vocês não haverá moradores, e as cidades ficarão em ruínas. Assim, a terra terá os seus anos de descanso. Enquanto estiverem seus moradores, e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de descanso. Pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo, que até mesmo o som de folhas caindo no chão os fará fugir. Fugirão como se viessem inimigos atrás deles, e cairão sem que ninguém os prossiga. Uns cairão em cima dos outros, como se estivessem combatendo, mesmo que não haja inimigos por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão forças para lutar contra eles. Vocês morrerão em terras estrangeiras, e ali serão sepultados. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos pelos seus próprios pecados, e pelos pecados dos seus antepassados. Mas os descendentes de vocês confessarão seus pecados, e também os pecados dos seus antepassados, isto é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram as minhas ordens, fazendo com que eu ficasse contra eles, e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias, e dos seus costumes pagãos, e se aceitarem os castigos pelos seus pecados, então eu lembrarei das alianças que fiz com Jacó, e com Isaac e com Abraão, e lembrarei também da terra prometida. Mas, enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terras estrangeiras, a terra prometida ficará deserta, e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedeceram as minhas leis, e desprezaram os meus mandamentos, por isso, pagarão pelos seus pecados. Mas, mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei, nem os destruirei, pois, não quebrarei a aliança que fiz com eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados, quando os tirei do Egito, a fim de ser o seu Deus, mostrando assim meu poder às outras nações. Eu sou o Deus, o Senhor. São estes os mandamentos e as leis e as ordens que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés, no Monte Sinai. Pessoas e coisas dedicadas a Deus O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis ao povo de Israel. Quando uma pessoa foi separada para o serviço do Senhor Deus, quiser ficar livre do seu compromisso, ela pagará o preço certo, de acordo com a tabela oficial. Os homens de 20 a 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata. As mulheres da mesma idade pagarão 30. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata. E as jovens pagarão 10. Os meninos de um mês a 5 anos pagarão 5 barras de prata. E as meninas pagarão 3. Os homens de 60 anos para cima pagarão 15 barras de prata. E as mulheres pagarão 10. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar para o sacerdote e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Quando alguém promete a Deus, o Senhor, um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado e não poderá ser trocado por outro, ou seja, melhor ou pior. Mas, se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor. Se o animal for impuro, isso é um dos animais que o Senhor não aceita, então o dono o levará ao sacerdote, para que ele veja quanto vale. O sacerdote dará o preço de acordo com a condição do animal. Se o dono quiser tornar a comprar o animal, ele pagará o preço mais um quinto. Quando alguém dedicar a sua casa a Deus, o Senhor, o sacerdote fará a avaliação da casa de acordo com a sua condição e dará o preço. Se o dono quiser tornar a comprar a casa, pagará o preço mais um quinto. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, uma parte dos terrenos que recebeu do seu pai, o sacerdote fará a avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-lo, na base de 50 barras de prata por 100 quilos de cevada. Se ele dedicar o terreno ao Deus no ano da libertação, o terreno valerá o preço máximo. Mas se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará o seu valor, dando como base os anos que ainda faltarem para o seguinte ano da libertação. E assim, o preço será mais baixo. Se o dono do terreno quiser tornar a comprá-lo, ele pagará o preço calculado mais um quinto. Mas se não quiser tornar a comprá-lo ou se outra pessoa comprar, ele pagará o direito de tornar a comprá-lo. No ano da libertação, quando o terreno ficar livre, ele será oferecido para o serviço de Deus, o Senhor, e o terreno sagrado que pertence aos sacerdotes. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, um terreno que comprou, o sacerdote calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltarem para o ano da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor. No seguinte ano da libertação, o terreno voltará a pertencer ao seu bolo, isso é, ao homem que recebeu como herança. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial, a barra padrão, o ciclo, vale 20 geras. A primeira cria das vacas, ovelhas ou cabras, pertence ao Senhor, a Deus o Senhor. Portanto, ninguém poderá oferecê-la ao Senhor, pois já pertence a ele. Mas, a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprada de novo. Deverá ser pago o preço da tabela mais um quinto. Se não for comprada de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Ninguém poderá vender ou tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno, que estiver sido dedicada para ser usada somente ao serviço de Deus o Senhor. E uma coisa sagrada, que pertence completamente ao Senhor. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim poderá ser comprada de novo. Ela será morta. A décima parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertencem a Deus o Senhor. E será dada a ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa décima parte, pagará o preço marcado mais um quinto. De cada dez animais domésticos, um pertence a Deus o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada décimo animal pertence ao Senhor. Qualquer que seja a condição do animal, o dono não poderá trocar um animal por outro, mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor e não poderão ser comprados de novo. Foram esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no monte Sinai para o povo de Israel. Eita, chegamos ao final do livro de Levíticos. E nesse livro, assim, o que eu posso dizer, né? Que nós estamos já vindo, lendo nesse livro já há um tempo. O que eu vejo nesse livro de Levíticos? As leis de Deus ligadas ao desejo de Deus de ensinar o povo a se relacionar com Ele automaticamente ter essa obediência, né? Porque a obediência aqui nesse livro, aqui nessas leis, as leis em si, se elas forem notadas da maneira, da peculiaridade de Deus para cá, você viu o que é detalhes, né? Ele é detalhista em tudo. Por quê? Deus se apegava nos detalhes, Deus se apegou nos detalhes nessas leis para o povo de Israel. Porque Ele estava vindo de uma história já, de desobediência, né? O povo no deserto desobedeceu, né? O povo adorou outros deuses, vieram do Egito já, né? Aprenderam a adorar deuses no Egito. Então, Deus queria livrar o povo, né? Desse mau comportamento, por se dizer. Então, a peculiaridade de Deus, o que eu entendo nesse livro aqui é que a obediência, ela andou junto com o desejo de Deus de relacionamento perfeito para com o seu povo. E também, nesse livro, o Senhor ensina o povo dEle a ser fiel. Então, eu entendo aqui que Ele ensina como praticar a fidelidade ao Senhor. Então, como algo assim, o que eu percebo, a peculiaridade de Deus, os detalhes de Deus é assinar o povo, sendo obediente, se tornar pessoas submissas, né? E fiéis. Exatamente. Porque são mínimos detalhes, né? Deus é detalhista, né? E hoje, nos nossos dias... E hoje, nos nossos dias... Ele continua sendo detalhista. Ele continua sendo. Então, se nós pegarmos todo o livro de Levíticos, nós podemos observar que o Senhor também continua nos ensinando a ser fiéis. Exatamente. Né? Então, transportando para os nossos dias, essa é a mensagem que o Senhor tem. Obediência e fidelidade. Automaticamente, resultado em... Relacionamento com Deus. Tudo o que Deus espera. Nesse livro, assim, eu vejo isso muito claramente, né? Aqui, nesse capítulo de 26, ele fala, né? Da desobediência, adoração a deuses, né? A deuses pagãos, né? E ele mostra a indignação dele com pessoas que se voltam para situações... É... De pecado. De pecado. Situação de adoração a outros deuses, né? Passando aquilo que é de Deus para outras situações. E Deus mostra claramente aqui que ele não vai dividir realmente o que é dele com ninguém, né? Inclusive, a glória dele. Então, é isso. Terminamos o livro de Levítico. O que nós aprendemos aqui nesse livro, o que nós aprendemos aqui nesse último capítulo, 26, 27, é que Deus continua requerendo de nós obediência, fidelidade, automaticamente um relacionamento com ele nos mínimos detalhes. Então, nós nos encontraremos em números. Primeiro, né? Estaremos lá daqui a pouquinho. E que Deus abençoe vocês. E até lá, então. Tchau. Tchau, tchau.